Eu queria a atenção de vocês aí um pouquinho. Talvez seja a última vez que a gente se veja aqui, eu espero. Se vocês estão aqui, é porque alguma coisa na vida de vocês deu errado. Concorda comigo? Se vocês estão presos aqui com marcapasso e com algêmbro, é porque alguma coisa na vida de vocês não está certa ou deu errado. Então talvez seja a última oportunidade que eu tenho para falar para vocês, mas eu não posso deixar de falar. Se tem uma pessoa nesse mundo que pode ajudar vocês e tirar vocês dessa vida, chama-se Jesus Cristo. Então não é só de boca, gente. Jesus é uma pessoa que tirou eu, me tirou da lama. Se hoje eu sou aqui policial e estou aqui desse lado aqui, é porque ele me tirou. E vocês têm uma escolha, sair daqui e mudar, entregar a vida para ele. Então larga dessa vida, porque talvez o próximo encontro nosso seja aqui. Talvez eu vou ver vocês lá no ML. Entendeu? Porque essa vida só tem... O salário do pecado é a morte, gente. E essa vida só vai trazer cadeia ou morte. Não tem outra escapatória para vocês. A não ser que vocês consigam, que vocês queiram entregar a vida para Jesus. Beleza? Posso fazer uma oração para vocês? Pode. Pode? Senhor Jesus, eis aqui a vida dos teus filhos, Pai. O Senhor diz na tua palavra, Pai, que antes, mesmo da fundação do mundo, o Senhor já tinha um sonho para eles, Pai. Algo na vida deles não deu certo, Pai. Seja na infância, seja por trauma, ou o que seja que for que aconteceu. Mas hoje eles estão tendo a oportunidade de escutar um pouco da tua palavra, Jesus. Da tua palavra. Então, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor possa mesmo, pelo Espírito Santo, entrar na vida deles, Pai. Toque o coração deles e a mente deles. Que eles possam refletir. Nesse tempo que eles vão ficar lá no CCM, eles possam refletir, Pai. Sobre tudo o que eles fizeram na vida e sobre o que eles querem para a vida deles e para a família deles, Pai. Eu os abençoo e eu espero mesmo que eles possam se converter a teu nome, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém.